Eu sou Aristides Teodoro e sou de Mauá e quero dar parabéns ao Leonardo e ao Alemão por esta feira literária. Nós fizemos isso no passado, em Mauá, fomos os primeiros a criar esse movimento literário na região, junto com o Endebrando Pafunita, que é jornalista, e outros mais. Mas, na época da Revolução, nos anos 60, nós temos dois amigos mortos que faziam liberadura também. E nós criamos um grupo que pomposamente chamava-se Colégio Brasileiro de Poetas. Na época da Revolução, tudo era colegiado. Nós criamos esse grupo. E esse grupo, nós publicamos, dentro de 20 anos, quatro livros. A princípio, nós éramos em dez sujeitos, dez molecões. O primeiro livro chama-se Dez Poetas em Busca de um Leitor. Em seguida, veio outro, Revoada de Pássaros Negros. Veio mais, um chamava-se Antologia do Colégio Brasileiro de Poetas. E morreu, quando nós criamos, tudo chamava-se Útero da América. De oito sujeitos, nós fomos para cinquenta. E começou a beber, surgem pessoas que não tinham nada com literatura e começou a impor regras. Então, nós deixamos o grupo para viver 20 anos. E eu, como um dos teimosos do grupo, aquilo se desfez, eu reuni alguns dos elementos. E com desses 60 pessoas, tem três que escrevem. Eu, uma menina que teve aqui outra, Irassema. Irassema está com 28 livros publicados e um prêmio do governo do Estado. E eu tenho 22 livros publicados, incluso alguns patrocinados. Este aqui chama-se Vaqueiro Bendeimó e Outras Histórias de Curiapéba. E foi premiado pela Metodista. Está aqui, olha. O símbolo da Metodista. Também da Metodista. Também da Metodista. E tem um prêmio Mauá de Fomento à Cultura. E eu fui premiado oito vezes. Este ano já fui premiado com um livro que chama-se O Pitoresco na Vida de Grandes Homens. Já está na gráfica. Desde 20 dias está pronto. E tem mais aqui alguns livros meus. Esse saiu há pouco. Está com uns 15 dias saindo. Esse é um livro pornográfico. Quando saiu os 50 tons de cinza, me deram um livro numa véspera de Natal. Eu li o livro no lixo. E eu sou filho de protestante e borateu. Eu digo que eu faço um livro melhor que esse. Então fiz este livro. É um livro pornográfico. É um livro de poesias. Outro de poesias. Como eu sou jornalista e fiz crítica literária durante 30 anos. Este é um livro de crítica literária. Sobre o Clíndice da Cunha. Funga, Funga no Fuá. É um livro de contos. Este foi um dos meus primeiros livros. Dandaluanda. Não, poeminha ser real livro para roupa. Desculpe. Reflexões em Contagotas. É um livro político depois desse desconcerto do país. O Cangaceio e outras histórias de Curiapé. É um livro de contos. Deus. Uma caipora aprenha. E um diabo caolho num dia de feira em Curiapé. É um livro de contos. Não faz mal. É setembro. Início de primavera. Já falei demais. E vou ler um poema. Exigência do meu amigo aqui. Léo. Fiquei muito contente porque eles publicaram a antologia. E a antologia tem um capítulo sobre mim. Um grande poeta da região. Chama-se Moreira e a Copiada. Eu vou ler o poema. Aliás, que não gosto do microfone. Que eu sou gago. E que é que eu vou todo ler. É do meu oitavo livro. Poeminha ser realismo para a rute. E o poema chama-se Tinha um cangambá. Uma pedra. E um cacto repelente no meio do meu caminho. É uma paráfrase. A pedra no meio do caminho do Drummond. Quando eu falar isso aqui, vocês não pensam que eu estou plagiando. Não. É uma paráfrase. Quando eu levantei-me da cama, numa manhã de novembro de 1937, molhado pela cosma férdida da placeta, vi logo um cangambá no meio do meu caminho. Esse bicho nojento secou o leite da minha mãe. Comeu a minha paparrala. Tomou a minha sopa pissoça. Cercou o meu caminho. No início, tinha uma enorme pedra e um cangambá no meio do meu caminho. Drummond, um iniciante, que já era uma sombra imensa, quis roubar o meu primeiro verso. Queria passar. Mas como? Se no meio do meu caminho tinha um cangambá nojento, tinha uma pedra e esse cangambá nojento sempre a me olhar, tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra. Ali no centro do meu caminho e um cangambá nojento sempre a me olhar. Porque Deus e o diabo, que nunca foram meus amigos, permitiram que um cangambá nojento, uma pedra, ficasse ali no centro do meu caminho. Aplausos 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 Aplausos